Tutorial Agrigis Vistorias Identificando Pragas Para começar uma vistoria, nós navegamos até a fazenda que queremos, escolhemos um talhão e clicamos no ícone verde Vistoria. Muito bem, nós passamos a ter quatro opções. Tarefas, pragas, eventos e defensivos. Vamos começar por pragas, que é a parte básica de identificar as pragas que existem numa lavoura, que nós dividimos em ervas, insetos, fungos e micro-organismos. Micro-organismos, no caso, chamamos de vírus, mas é vírus, bactérias, enfim. Quando nós identificamos um inseto, nós podemos vir aqui e ou passar a lista, que é uma lista muito comprida, ou procurar direto o nome. Por exemplo, vamos dizer que seja Percevejo Marrom. Nós identificamos, colocamos nível 2, ou seja, é uma praga para se tomar uma atitude, não apenas para ficar prestando atenção. E digamos que achamos também a vaquinha. Muito bem, a vaquinha verde-amarela. Vamos dizer que nós achamos aqui a vaquinha verde-amarela. Muito bem, em termos de ervas, nós encontramos trapoeiraba. Trapoeiraba, que está num nível de infestação 2. Encontramos também picão preto. Atenção com acentuação, então nós vamos direto aqui em picão preto. E digamos que encontramos também amendoim bravo. Nós estamos pegando mais do que uma espécie ao falar em amendoim bravo ou, por exemplo, atrapoeiraba. Muito bem, digamos que identificamos também como fungo, atraquinose. Digamos, ou não, vamos ver... Identificamos cercóspora, índice inicial. Temos um ícone de lista onde podemos ver tudo que foi identificado. Ou seja, na categoria insetos, percevejo marrom e vaquinha verde-amarela. Plantas, amendoim bravo, picão preto e trapoeiraba. E a cercóspora na categoria de fungos. Se clicarmos em uma das pragas, poderemos ver quais são seus nomes científicos. Então, por exemplo, amendoim bravo no sistema está registrado para eufóbia heterofila e eufóbia paniculata. Isso pode ser customizado, podem ser criados novos apelidos e podem ser modificados esses apelidos. Essa customização pode ser feita a pedido da cooperativa. Muito bem, uma outra forma de se fazer... Digamos que a gente vistoriou a área chamada de escolinha. Nós vamos agora para a área chamada açude. Muito bem, abriu a área açude. Vamos fazer uma vistoria nela. Vamos em pragas. Agora, como já foi encontrado nessa vistoria algumas pragas, elas passam a ficar no topo da lista para que a gente não tenha que buscar. É muito comum que se eu achar percevejo marrom num talhão, num talhão próximo eu também vou achar. Então, nós temos uma lista, nesse caso estamos colocando sete, já sai no topo. Vocês podem ver que abaixo de vaquinha está tudo em ordem alfabética, mas já estão inseridos esses aqui. Isso já me dá uma certa flexibilidade e uma certa velocidade para fazer a vistoria. Mesma coisa nas ervas, onde vai estar o amendoim bravo e o picão e a trapoeiraba, que já foram identificados no topo. Eles não estão marcados, eles estão zerados, mas eles já estão no topo para facilitar e economizar. Tudo que a gente puder fazer para economizar tempo, a gente vai fazer. Mesma coisa com o fungo, cercóspora está no topo. Então, nós podemos agora fazer uma outra forma de vistoria, que é a seguinte, nós podemos copiar uma vistoria que já foi feita. Então, eu cheguei numa área, eu tenho várias coisas que eu já vistoriei, eu não preciso entrar na lista toda de novo. Então, eu posso, por exemplo, dizer que daquilo que eu já tinha visto na escolinha, nós temos cercóspora, ele vai confirmar, cercóspora, ok, sim, cercóspora. E nós temos percevejo marrom, sim. Já tinha marcado percevejo marrom, né? Ele me avisa, olha, você já marcou. Quer substituir? Nesse caso, eu vou dizer que sim, ele vai substituir aquela minha marcação. E se eu só tinha marcado uma intensidade de 1 e agora eu lancei uma pressão de 2, ele vai substituir por esse novo valor. Caso contrário, se eu tivesse dito não, ele voltaria. Então, isso vai me dar uma agilidade muito grande para fazer essa vistoria. Digamos que nós fomos para uma terceira área, aqui do lado. Vamos para a área macaco. Nós podemos entrar na vistoria, essa área ainda não marcamos nada. Nós podemos simplesmente copiar uma área inteira, copiar tudo que teve na sud e entrar direto na edição. E aqui eu já posso fazer as modificações. Isso daqui não vai modificar a área do açude, vai modificar só a área do macaco. Aí se eu vier aqui na lista, eu vou ver que mudaram as pressões. Inclusive, se nós fôssemos para uma quarta área, por exemplo, aqui ao lado, fazer uma nova vistoria em pragas, poderíamos ver na hora de copiar que o açude, do qual foi copiado o macaco, o açude do qual foi copiado o macaco, os dois têm pressões diferentes. Um truquezinho interessante, eu posso olhar aqui e falar, por exemplo, olha, errei, não tinha vaquinha verde e amarela na escolinha. Então eu posso dar uma petelecada, eu posso arrastar para fora, e aí eu apago a vaquinha, ela some daqui, já não está mais feita essa identificação. Então a gente tem uma flexibilidade e uma rapidez muito grande. Mesmo que eu não esteja mais editando a área, eu posso mexer em certas coisas dela e dar uma corrigida para depois voltar e ter no relatório. Dessa maneira, eu chego num relatório muito rápido. Muito obrigado, até o próximo tutorial. Obrigado. 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 Obrigado.